Música A solenidade de abertura da 29ª Jai aconteceu na manhã desta segunda-feira, dia 20 de outubro. Estavam presentes no auditório do Centro de Tecnologia autoridades da UFSM, como o reitor, Paulo Burman, e o pró-reitor de pós-graduação e pesquisa, Paulo Schneider. Representando o Ministério da Educação, o diretor de Políticas e Programas de Graduação, Dilvo Ristoff. Já a Fapergues, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado, trouxe a diretora-presidente, Nádia da Silveira. A jornada acadêmica integrada, maior evento promovido pela Universidade Federal de Santa Maria, chega à sua 29ª edição. Durante o evento, foram abordados temas como o ensino superior e a importância da jornada para a pesquisa científica. Coloca um espaço aos nossos acadêmicos para apresentar suas contribuições, principalmente aquelas contribuições científicas, também discutir entre os seus pares os novos desenvolvimentos, as inovações, e de certa forma também uma oportunidade de colocar o conhecimento do público geral e da comunidade, tudo aquilo que se consegue de avanço durante, na verdade, durante um ano. Em seu discurso, o representante do MEC, Ministério da Educação, destacou que é preciso se adaptar frente a inovações. O futuro não replicará o presente. Amanhã vai ser diferente. As mudanças, os estímulos infopsicológicos que vão acontecendo sobre os indivíduos, eles são de tal monta que nós temos que trabalhar constantemente pela adaptabilidade a um mundo que não é igual ao de hoje. A 29ª edição da Jornada Acadêmica Integrada acontece de 20 a 24 de outubro. Segundo os organizadores, esta é a maior edição do evento, com 3,2 mil trabalhos inscritos e mais de 5 mil participantes. Para o coordenador de iniciação científica da UFSM, Paulo César Pichini, os números são um reflexo do crescimento da universidade. Eu vejo isso como um crescimento natural, não vejo nenhum motivo específico, as coisas se somam, mas eu acho que é o crescimento natural da universidade, naturalmente os trabalhos iam crescer em volume. O diferencial dessa edição da JAI são os módulos temáticos, um formato diferente de disposição de trabalhos. É justamente para reunir as pessoas que têm interesse em um determinado tema num único local, num horário específico, para que as pessoas possam se reunir, vindas de diversas universidades, com os seus trabalhos que estão centrados em torno de um tema e possam discutir dentro de um espaço único. Para o reitor Paulo Burman, cada edição da JAI é um aprendizado e uma oportunidade para inovar cada vez mais. Esse espírito de integração é que vem se fortalecendo ao longo dos anos. Nós estamos experimentando algumas inovações importantes em 2014, que certamente repercutirão muito positivamente na edição de 2015, na 30ª edição da JAI. É importante que a gente tenha aqui a participação dos nossos estudantes, que constituem o futuro, a participação dos pesquisadores, no papel de educadores, de orientadores, de produção de conhecimento, dos técnicos administrativos que oferecem esse suporte todo para que o evento efetivamente aconteça, e de todos os gestores da nossa universidade. A solenidade chegou ao fim com a palestra de Nádia, diretora-presidente da FAPERGS. Ela falou sobre a fundação e ressaltou que, além de fomentar a pesquisa, a FAPERGS se envolve com o desenvolvimento tecnológico. Nós estamos nos juntando a projetos nacionais que visam a interação do que se produz na universidade com o setor produtivo industrial. Isso é feito através de parcerias. Então, a FAPERGS entra com o volume de recursos e órgãos federais entram com outros recursos juntos. Esses recursos podem ser repassados, por exemplo, a microempresas de base tecnológica. Além da apresentação de trabalhos, a JAI ainda conta com palestras e apresentações artísticas. Para conferir a programação completa do evento, basta acessar o site oficial.